Se você tá querendo dar uma variada no cardápio e pressionar a galera com um prato diferente, então fica comigo porque essa receita tá perfeita pra isso. Hoje você vai aprender como fazer coxinha da asa sem complicação. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e agora vamos lá aprender. Essa receita é bem simples e você vai começar pegando a sua panela e colocando um pouco de óleo, uma colher de sobremesa rasa de colorau e esse colorau aqui, gente, vai trazer uma cor bem legal, vermelhinha pra nossa coxinha da asa. Depois é só você acrescentar um quilo de coxinha da asa e você vai deixar, gente, ela dourar dos dois lados, tá? Não fique misturando, deixa ela aí na panela, assim que você perceber que ela dourou é só virar pra ela ficar dourada dos dois ladinhos, tá bom? Assim que você acabar esse processo, é só colocar meia cebola picadinha e você vai deixar ela refogar, tá? Misture aí de vez em quando até ela ficar bem murchinha. Já vou adicionar dois dentes de alho amassados com um pouco de sal, pimenta calabrisa, vou colocar a gosto, tá? Se você quiser colocar outro tipo de pimenta também pode. Uma colherzinha rasa de café de páprica defumada. Três colheres de sopa de molho shoyu e um copo americano de água filtrada. Agora é só misturar bem pra esses temperos envolver bem na coxinha e você vai deixar cozinhar, tá? É importante misturar aqui de vez em quando pra ela não queimar. Prontinho! A minha coxinha da asa já está pronta. E agora eu desligo o fogo e eu gosto de finalizar com cebolinha a gosto. Olha só como ficou incrível! Super suculenta, macia e com aquele tempero que faz toda a diferença. É aquele prato que impressiona, mas sem dar trabalho, sabe? Espero que você tenha gostado dessa receita. Se tiver ficado alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários. Até a próxima e tchau, tchau!